E o povo não para de ver presenciar esse grande feito na nossa região Mais de 10 anos esperando e enfim Dia 26 de dezembro de 2021 chegou A barragem dos Abumbão sangrou Muitos não acreditavam Mas agora foi uma tarde de muita chuva Um dia todinho chovendo E a barragem enfim transbordou E olha a quantidade de pessoas E isso aqui está de manhã cedo ainda Quando chegar aí umas 11 horas Vai ter muita água Vamos ver aqui Renatão, como é que foi a chuva lá? Quando eu saí da cachoeira ontem Eu falei, ela não passa dessa rua Estava passando em cima da ponta lá, não foi? Passou uma casinha lá da minha Arrebentou Uma casinha que tem lá de marrom lá Você lembra de uma chuva igual a essa aqui na região? Lembro Faz tempo De meado aí dos anos 80 E levar o açude aqui e tudo Eu fiquei dois dias preso na cachoeira Dois dias fiquei preso lá Para mim essa foi a maior Por quê? Não A de 80 eu acredito que foi na época Porque até hoje eu nunca vi passar em cima daquela ponte de água quente Ela já passou lá em 80 Ela foi lá perto da cachoeira Perto da cachoeira, né? Perto da cachoeira Naquele ano eu tinha uns dois anos, três anos Eu não conheci, não lembro Eu lembro da chuva aqui de 91, 92 Deu muita chuva também Deu muita chuva também De madeira E agora é a água, viu? Vai aumentar aí, viu? Agora tá bonito o pedaço Valeu Renatão Bora, Manoel Tá gostando? Viu? É água demais, pessoal E aí, tá gostando? Tô, mano Você lembra da última vez? A lembrança é pouca Agora veio para refrescar sua mente Eu tenho para refrescar a mente Faz tempo Isso aqui, ó Mais de dez anos sem água a verter aí E agora tá essa belezura toda E as pessoas não param de chegar Muita gente Vamos caminhar um pouquinho aí Mostrar para vocês Todo esse fato Que veio acontecer em Paramirim Muita gente O Muita gente Tinha 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 Que veio Tinha Tinha E aí